Amados irmãos e irmãs, que alegria podermos estarmos juntos mais uma vez, mais uma etapa e vamos caminhar esse mês com o livro do Padre Léo, Saborear a Vida. E Padre Léo quer nos levar neste livro a fazermos essa experiência. E no primeiro capítulo do livro ele fala sobre o eterno aprendiz e fala da experiência de suas viagens, de suas conversas, de seus atendimentos, falando de homens e mulheres, jovens, irmãos e irmãs que perderam o sentido da vida. Homens e mulheres mergulhados na dependência do álcool, das drogas, da prostituição. Ele fala do povo europeu que tem muito, 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 mas são pessoas vazias, que buscam fora da igreja, buscam no sexo, em tantos lugares, a satisfação, a cura para os seus problemas. E aqui no finalzinho do capítulo ele diz assim, Não tenho dúvidas de que existe um caminho. Peçamos ao Espírito Santo a graça de trilharmos juntos essa fabulosa viagem. A leitura desse livro, a meditação, que você tenha coragem de esquecer o que está fora para se encontrar. Para isso é preciso ser um eterno aprendiz. O cristão precisa ser um especialista em humanidade. Com a força de Jesus Cristo, somos chamados a ajudar o mundo a redescobrir o valor da vida humana. Não será uma tarefa fácil, mas é possível. Que nesse mês então, consigamos fazer a experiência, saborear a nossa vida, nossa história e trabalhar pela cura do nosso coração, de todo o nosso ser. Essa é a grande graça que precisamos de ter o nosso coração curado, o nosso coração restaurado. Buscar a nossa conversão. Para que o mundo se transforme, eu preciso me converter. Para que o seu mundo se transforme, você precisa de conversão. Porque com a minha conversão, com a sua conversão, o mundo será melhor, o mundo será diferente. Não espere a mudança, a transformação do outro. Trabalhe por sua cura e por sua libertação. É o que Deus quer de você. E é isso que o Padre Guilherme vem nos ajudar e vem ensinar-nos neste livro, Saborear a Vida. E vamos, esse mês, rezarmos o Terço de Betânia. Esse belíssimo terço que traduz o carisma de nossa comunidade. Esse terço que foi trazido por Padre Léo e aperfeiçoado. Ele que nos trouxe esse terço para que possamos mergulhar nessa vida plena que Betânia oferece a cada um de nós. E no primeiro mistério, contemplamos o acolhimento. Contemplamos Betânia como a casa que sabia acolher Jesus. Que nós aprendamos a acolher cada um que vem até nós como o próprio Cristo. Por isso, rezemos. Jesus, manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento.